Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma sopa, porque está bem friozinho aqui em São Paulo e eu vou fazer uma sopinha aqui para me tomar à noite. Então aqui ó meninas, eu tenho tomate, cebola, coentro e pimentão aqui eu tenho asinha de frango, só a coxinha da asa de frango, eu lavei bem lavado, passei essa frango, está aqui prontinho aqui eu tenho carne seca, aqui na verdura, nos legumes eu tenho batatinha, cenoura e chuchu aqui na panela eu tenho alho que já está ali dourando, que eu vou dar uma douradinha aqui no frango antes de fazer todo o processo, eu vou dar logo uma douradinha aqui no frango, está vendo? Aí eu vou, já está douradinho ali, vou colocar aqui o frango, para dar uma douradinha nele, já está bem lavado Eu gosto de pôr bastante frango Aí eu vou dar uma refogada aqui no frango, está bem refogadinho, está vendo? Quando você coloca o açafrão antes ó, depois que lava tudinho, ele fica bem Amarelinho, bem coradinho o bichinho, para ele ficar tão branco Aí eu vou deixar ele aqui dar uma douradinha, tá pessoal? Ó pessoal, já deixa chegar uma seladinha aqui, agora eu vou colocar a carne seca Para dar um sabor bem gostoso nessa sopa Deixa eu refogar mais um pouco E aqui eu vou deixar só refogar mais um pouquinho Agora eu vou colocar aqui ó, os temperinhos tá? Vou colocar aqui ó, colorau Pimenta Gosto bem picante Sopa para mim tem que ter um Eu não sou muito fã de sopa não, mas Se é para fazer, eu gosto dela com bastante pimenta E aqui eu tenho ervas ó, está vendo? Ervas com limão, vou colocar também Eu prefiro colocar esses temperos menina, do que estar colocando tipo Aqueles caldo, aqueles tabletinhos de caldo assim, que vem com bastante sal Ele é bom, eu já cozinhei muito com ele, mas como eu tenho pressão alta Aí eu evito agora cozinhar com esses tipos de temperos Aí eu prefiro colocar esses temperos assim Eu compro lá na, perto do mercadão, lá na 25 Aí eu prefiro cozinhar com esses temperos que dá um sabor bem gostoso Aí agora eu vou colocar ó, o coentro, tomate, cebola e o pimentão Deixa eu jogar tudo aqui dentro Enquanto isso ele vai refogando aqui, dando uma refogada bem legal Aí eu não vou colocar sal agora, porque a carne seca tinha sal, né? Eu só deixei ela de molho um pouquinho na água Nossa, que delícia, é? Do jeito que ela tá aqui Era só tampar aqui a panela, sem pôr água, sem nada Deixar uns 5 minutinhos Pra comer com arroz e ficar uma delícia Deixa eu pôr um pouquinho de vinagre aqui Vinagre é outra coisa que eu amo também Gosto bastante de vinagre na minha comida Vou deixar aqui dar um refogadinho, tá? Refogar mais um pouco Ó, tá refogando, gente Mas é que tá um cheiro desse coentro com pimentão Mas tá tão bom Olha só É uma delícia aqui Eu prefiro ele assim do que fazer a sopa Mas como tem que fazer sopa, né? O pessoal quer sopa, então vamos sopa Aqui eu vou colocar os legumes Eu já falei, né? Batata, chuchu, cenoura Eu tenho um... Como é que fala o negócio dos legumes roxinhos? Esqueci o nome Beterraba Mas eu não vou colocar, não Beterraba só com uma tinta roxa E eu não gosto, não Eu não vou colocar beterraba, não Olha só que delícia Eu gosto de bastante legumes Batatinha, bastante Eu gosto muito mais de batatinha do que dos outros legumes Mas... Eu coloquei todos Pra ficar bem gostoso Olha que delícia, meninas Nesse friozinho Aí aqui eu tenho, ó Tá vendo, ó Não tá cheio, né? Esse copinho aqui de requeijão, ó De arroz Vou pôr aqui Aí aqui eu vou colocar a água Eu já coloco tudo assim, meninas Vou refogando, vou colocando Aí tampo, deixo uns 5 minutinhos aqui fervendo Depois eu desligo o fogo e deixo ele ir sozinho aí Até... Sai toda a... A pressão da panela Aí eu saio a desligar Pronto, olha só Bastante franguinho Muito bom Uma pimentinha Em torradinho Vou pôr um pouquinho de sal Bem pouquinho Aqui, ó, que tá só um pouquinho de sal Deixa eu pôr mais água Que eu vou tampar Senão o arroz pode pegar no fundo Olha só Ficou maravilhosa dessa sopa O açafrão, meninas É muito bom, tá? Eu amo açafrão Então, e aqui Agora eu vou tampar, ó Tá vendo? E vou deixar aqui Depois de uns 5 minutinhos Mais ou menos 5, 10 minutinhos Aí eu desligo e pronto Aí tá prontinho Então é isso aí, pessoal Ó, meninas A sopa já ficou pronta, ó Agora eu vou pôr um prato aqui Pra uma visita Que está aqui na minha casa E ele vai provar E dizer se está gostosa Olha que delícia E o cheiro Ó Vamos ver se ele vai gostar Ó, meninas Aí, ó Agora eu vou Dar pra ir pra ver se ele Provar e dizer se Está aprovada a minha sopa Puis culturada E aí A tira A tira E aí A tira